Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar o novo OSCAL Pad 10, que é o tablet de 10 polegadas que foi lançado essa semana pela Blackview e tem especificações bem interessantes, ele conta com processador octa-core, tem 8GB de memória RAM, 128GB de armazenamento, tem uma bateria de 6.580 mAh, tem uma câmera principal de 13 megapixels, uma câmera frontal de 8, vem com Android 12 com a interface própria deles, e nos meus testes aqui ele apresentou um ótimo desempenho e o melhor de tudo, esse tablet está muito barato. E para quem se interessar pelo OSCAL Pad 10, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, juntamente com os cupons de desconto e você comprando através do nosso link, você dá uma força aqui para o nosso canal. Então vamos fazer o unboxing, a caixa do produto vem com a foto do tablet na parte da frente, mostrando que ele tem 8GB de RAM, que pode ser expandido até 14GB com 6GB de memória virtual. As laterais nós temos aqui o modelo OSCAL Pad 10, do outro lado a mesma coisa, e na parte de trás nós temos algumas especificações, mostrando que ele já vem com Android 12, tem um processador octa-core, o T606 de 1,6 GHz. Então vamos abrir a caixa para mostrar todo o conteúdo para vocês, na parte de cima nós já vemos que eles mandam uma película de vidro para você aplicar no tablet, vou deixar de lado aqui por enquanto, já temos o tablet, já mostro em detalhes para vocês também, vamos ver os conteúdos aqui da embalagem primeiro. Primeiro, nós temos um cabo USB, tipo C, para você carregar e temos o adaptador, que é um adaptador de 5V e 2A com potência de 10W para você carregar o tablet. Temos também o manual de usuário e também a chavinha para você ejetar os chips. Ele vem com esse plástico protetor, já vou tirar aqui para mostrar para vocês. E está aqui o tablet, olha só que bonito, nós já vemos o modelo, o OSCAL Pad 10, uma tela de 10 polegadas, Full HD+, uma tela IPS, temos 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, bateria de 6580 mAh, câmera frontal de 8 megapixels e uma câmera traseira de 13 megapixels. Então, já vou tirar essa película protetora, olha só, que beleza. Pelo que eu vi aqui, parece que ele tem uma outra película já aplicada aqui na parte de baixo, então nem vou tirar, tem uma película, não é de vidro, uma película comum, mas se você quiser aplicar a película de vidro, você pode tirar essa película aqui, beleza? Mas eu vou deixar essa aqui por enquanto para gravar o vídeo. Na lateral nós temos a entrada para fone de ouvido e também a gavetinha de chips. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só, nós temos entrada para dois chips ou um chip e um cartão de memória. E através do cartão dá para expandir a memória do tablet até 1 TB. Na parte superior nós temos o botão liga e desliga, botão volume mais, volume menos, temos o microfone e mais para cá nós temos o local de carregamento. E do outro lado você tem os alto-falantes que são alto-falantes estéreo e na parte de baixo não tem nada. Agora mostrando ele nessa posição para vocês verem, olha só, aqui é os botões, o carregamento, o local onde fica os alto-falantes e do outro lado é onde fica os chips e o fone de ouvido. E na parte de trás nós temos o logo bem no centro e temos também a câmera de 13 megapixels com flash. E olha só que bonita essa cor que eu escolhi, que é um verde meio azulado, né? Tem outras cores também se você quiser escolher, mas eu achei essa cor bem bonita. Bom pessoal, essa aqui é a interface que vem no tablet, ele é um Android 12, né? Com a interface própria deles, né? Bem fluida, já vem com alguns aplicativos instalados de fábrica, eu instalei alguns também. Vou mostrar aqui para vocês, a partir do Asphalt 9, todos esses aplicativos foram eu que instalei, né? Instalei vários jogos pesados, instalei também alguns serviços de streaming, instalei também o Ida64, o Zantutu para a gente poder testar, né? E realmente ele é bem rapidinho, instalou super rápido. Vou entrar aqui nas configurações, entrando em sobre o sistema, você consegue ver que é o Pad 10, vem com o Android 12, A interface dele é o Doc OS versão 3.0, né? O processador Octa-Core. A memória você consegue ajustar, né? Quantos gigabytes você quer utilizar, né? De memória virtual, né? Para aumentar a memória RAM. Temos aqui também a questão da resolução, ó. 1920x1200, que é o Full HD+, beleza? E as câmeras também, ó, frontal de 8 e a traseira de 13 megapixels, beleza? Uma coisa bem legal também é o modo PC que ele tem, você pode habilitar por aqui, ó. A partir do momento que você habilita, você tem o multi janelas e você tem também a possibilidade de ligar o mouse, ó. Ele fica igual um computador mesmo. Ó, eu vou executar aqui para vocês duas coisas ao mesmo tempo, ó. Ele tem a janela, você pode redimensionar essas janelas aqui, né? Para um lado, para o outro, fechar. E pode utilizar mouse e teclado, né? Se você tiver um suporte como esse meu aqui, você também consegue, né? Põe um tecladinho aqui na parte de baixo e você consegue utilizar normalmente como um computador. Se você quiser sair do modo computador, é só você ir nas configurações. Vou ver onde que tá aqui, pronto. E você vem na parte de modo PC e desativa e pronto. Outra coisa legal também que tem é o Android Auto. Nessa parte aqui você consegue ativar, utilizar no seu carro, né? Ele vai ficar com esse visual aqui, né? Fica bem bacana. E tem muitas outras coisas. Ele tem chips também, né? Se você estiver viajando com ele, não tiver nenhuma Wi-Fi, você pode usar a internet do chip também. A parte aqui de tela, eu tô no modo escuro para poder gravar, mas ele tem o modo normal também, que é o branco. Vou deixar no escuro que fica mais agradável aqui para a gente filmar. Então, tem bastante recursos aqui nas configurações. E agora eu vou voltar na parte inicial para mostrar algumas coisas aqui para você. Puxando para cima, você já acessa os apps. Esses botões na parte de baixo você pode escolher ou deixa esses botões de navegação ou deixa só nos gestos, né? Eu deixei aqui para facilitar. Vou entrar no AIDA64 para a gente conferir as especificações. Como vocês podem ver, o OSCAL Pad 10, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É um processador Tiger T606. Tem seis núcleos de A55 e dois núcleos A75. É um processador de 12 nanômetros. Temos aqui também uma GPU Mali G57. Beleza? Tem a parte de rede, o Android. Opa! O Android dele é o Android 12. Vamos voltar na tela inicial. Vou mostrar também o teste que eu fiz no AnTuTu. Olha só. Ele fez 231.454 pontos. Vou entrar aqui para mostrar para vocês a quantidade de pontos que ele fez em cada item. Olha só. Vamos voltar aqui na tela inicial. E ele vem também com o aplicativo do Google TV. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Se você logar com os seus serviços de streaming e atrelar aqui, ele vai aparecer todo o conteúdo, né? E dos streamings que você é assinante, você pode clicar diretamente aqui e assistir o conteúdo. Dessa forma é mais fácil de você localizar todo o conteúdo em um único lugar. Tem a parte de filmes aqui também. Ele vai filtrar os filmes de todos os seus serviços de streaming. Filtrar também as séries, né? Todos os serviços de streaming. Bem bacana ter esse aplicativo aqui também direto no tablet. Eu vou reproduzir um vídeo no YouTube para vocês conferirem a qualidade da tela. E depois também vou reproduzir uma música sem direitos autorais para vocês conferirem a qualidade do alto-falante. Eu também testei alguns jogos e ele rodou muito bem. E é claro que os jogos mais pesados não vão rodar na resolução máxima, mas fica com uma resolução aceitável, fica bem fluido e dá para você aproveitar bastante. Confiram aí os testes dos jogos que eu fiz. Eu sei que muita gente não utiliza o tablet para tirar. Mas eu tirei algumas fotos aqui com a câmera traseira e também com a câmera frontal só para vocês conferirem a qualidade. Bom pessoal, eu gostei bastante do Oscar Pad 10 da Blackview, que na minha opinião ele é um tablet que oferece um excelente custo-benefício, pois ele está saindo muito barato por tudo aquilo que ele oferece. E lembrando que ele está em promoção de lançamento. Se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo juntamente com o cupom de desconto promocional. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.